A CIDADE NO BRASIL 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 A MUDO A CIDADE NO BRASIL 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 E a vida dela se assemelhou a qualquer, enfim, mas pronto, mas a ideia base foi parecida com os outros dois. E sim, gosto muito dela, gosto muito dela e gosto muito que ela escreva já há muitos anos, já conhecia esta autora há muitos, muitos anos. Eu penso que não é muito conhecida. Mas espero que passe a ser, porque a minha intenção também é ter alguma utilidade daquilo que escrevemos. Alguma utilidade para as pessoas, que as pessoas fiquem a conhecer, que perceberam, que hoje passem sobretudo a conhecer qualquer coisa diferente. Neste caso, um cenário que não tem nada a ver com o próximo, aqui para o sul, um cenário completamente diferente. Uma vida completamente diferente, uma colina, as próprias pessoas, nada disto. E da mesma maneira que eu odeio. E o que eu li lendo, e o mesmo assim, não é um assunto tão diferente. Não é de tão diferente, não é? No Livorno, podes aproximar do Porto ou da Aveiro, certo? Não é tão diferente. Não é tão diferente. Agora... E são cenários, realmente, esses cenários que eu gosto imenso e que, portanto, facilitaram a vida, no sentido de eu gostar muito deles e que me senti lá muito bem e que facilitaram a vida nesse aspecto da descrição da vida dela. E foi por isso que eu conheci o disco. Foi uma grande defensora dos direitos dos mulheres, Sámae Lacroba. Foi a primeira mulher que foi atrevido o Prémio de Adalto de Literatura, não é? É uma vice-presidente geral. Estou contra Ventes e Maré. É contra os seus pais, não é? Sim, sim, sim. Mas, neste momento, a Suécia é um dos países que estão na vanguarda da Europa. Pelo menos, sempre pensando nos países nórdicos, particularmente na Suécia, achamos que serão, e são, emocionados, bastante evoluídos. Mas, nesta altura, é exatamente o contrário, não é? Será que a Suécia está preparada para uma mulher como Selva? É uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta. Eu não sei se está preparada. Eu sei que até 1891, data em que saiu o seu primeiro romance, a saga de Augusta Belli, não havia assim, havia escritores conhecidos na altura, homens. Se calhar também havia mulheres, mas não faço ideia, eram assim, uns nomes que se conhecem hoje em dia ainda não têm conhecimento. Mas havia alguns homens, sim, com muita força, com muito peso literário, como o meu irmão, o Sanderinberg, etc. Com muito peso literário, que travaram este processo. O Sanderinberg travou mais que pôde, até à exaustão, no processo de novel dela. Mas, pronto, lá que foi atribuído. Agora... Onde era a Suécia? A Suécia, nesta altura, era Paul Pérrim, não era o país Paul Pérrim, nesta altura, nesta altura, em 1800, no final do século XIX. Era muito pobre, pois... Mas ela, com o seu movimento feminista... Feminista no melhor sentido, quer dizer, não... Não passou a apelar ao feminismo no sentido que lhe é dado hoje em dia, especialmente aqui em Portugal, que são países. Não lembro a ideia. Mas ela, com o seu sentido feminista e lutador, Ela espalhou a sua palavra em muitas conferências pela Europa fora. E, na verdade, ela... À medida que ela ia falando isto na Suécia, que ela ia sair do livro dela, etc. Realmente, a população feminina começou, como se dizia há uns anos, a emancipar-se. Quer dizer, começou a sair daqueles meios rurais muito pobres, muito pobres, Começaram a aparecer profissões femininas, as professoras, as advogadas, as jornalistas... Isto em princípio do século XX. E isso deve-se à literatura dela. Está provado. Está provado. Está provado. E... 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 E, de facto, foi um esforço enorme que ela fez. E... Porque ela sentia isso, desde o episódio de cortar a trança, até... Que eu faço ideia do que é que não deve ter sido. Mas... Psicologicamente, sentimentalmente... O esforço de cortar a caboleira deve ter sido uma coisa horrível. Mas ela quis fazer... 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 Tenho há 20 anos. Como fez isso. E... Na verdade, ela contribuiu, mesmo muito, com a sua literatura. Ela contribuiu muito. E depois, com todos os convites que teve, do doutoramento de honoris causa, para não falar no novela, para não falar na academia. Ela contribuiu muito para a saída das mulheres daquele levado, gelado, de sempre. Depois, é claro, a Suécia fez as razões políticas e sociais que eu não sei nem quer saber, não me interessa. O que eu sei é que evoluiu de uma maneira espantilhante, não é? Graças a não sei a quem, até mas as pessoas também, as pessoas devem ter contribuído imenso, com certeza, com as suas maneiras de educações e etc. E é um país hoje que eu tenho, como é que eu vou lá todos os anos, porque eu venho lá a sério, a palavra para o homem. Porque eu disse, não é aqui assim, quer dizer, é aqui, é a comida que é mais barata, eu, os transportes, 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 eu sei que é nuclear. E é que é, que é, aqueles aquecimentos, aquilo, tudo aquilo é de benefício. Qualidade de vida. Um clima horrível. Quer dizer, o clima não é horrível. Ou por outra, é horrível quando tem de ser horrível. São seis meses horrível e seis meses não horrível. Então, muito calor a partir de maio, até o final do último dia, 24h, mais, mais, às cintas, cintas, cintas e quarenta e quarenta. E os outros seis meses são doente profundas. Mas… Hoje eu ligo, não é? Mas eu digo eu, ligo e suspiro, de horror, acho que eu, não sei. A Cristina visita a Suécia com alguma regularidade, pelo que ouvi, também visitou a propriedade para onde eu, a sua inovação, lá na África, mas contar um bocadinho dessa experiência, dessa visita. Eu visitei duas meses, visitei em outubro de 2019, então foi em outubro de 2017. Visitei pela primeira vez aquela propriedade onde ela foi, como vocês lerem, um livro que foi recuperado à custa do seu trabalho e dos seus ganhos. Foi recuperada por ela, com todo o amor, porque era um assunto vital para ela, vital da vida dela, recuperar a casa de nascença e a casa de família e a recuperou. Tinha sido vendida por problemas familiares, falência familiar e foi recuperada dela. Mas, portanto, estive lá em outubro, tive uma visita normal, de turista normal. visitarmos a casa com um grupo de turistas da primeira vez, entram agora e entram vindo. Muitas vezes a casa, agora entram mais vindo. E, pronto, são visitas de uma casa de fundação, uma casa-museu. Portanto, tem guias turísticos, que recompetam o museu, não é? E, da segunda vez, foi em maio de 2018, tive o profilégio de ter uma visita guiada só para mim. Uma guia só para mim. Não, foi muito bom. Foi lá, foram lá corbulinhos, foram vestidos lá no interior e foi muito bom. Lá, se houveram que havia, havia uma escritora. Foi um profilégio enorme e havia tive acesso às donas da casa que não são... Não tem acesso, não há confio. Tal como não sobe, por exemplo, tal como não há cá, por exemplo. Isso foi muito, foi fantástico. E deixaram tirar fotografias no interior da casa, que é uma coisa que também não deixa. Tinha uma guia dizendo assim, só para tirar a série. Pronto, sem nada, 16, foi muito bom, foi muito bom. E deixaram tirar fotografias, eu tenho as fotografias todas, mas eu até pensei que iam entrar no livro, um caderno com fotografias e tal, mas não. O meu editor achou que não, que não fazia sentido, num livro destas fotografias, que é tirar e desentuar um bocado a imaginação que a pessoa podia ter da casa e do seu... E, de facto, tirei as fotografias todas, mas não, pronto, temos. E foi isso, quer dizer, não só a propriedade que é magnífica, não, a propriedade é muito... Bem, é magnífica, é que estás e é que estás a perder de vista, não é? Portanto, não é que seja, a Getolha é na grande, grande casa, não. É ali, a zona circundante das florestas e o joaco sempre presente, mas a floresta mesmo ali, o sítio, o sítio é muito... E aquilo é de nada, não existe lá mais nada, só aquela casa. Há ali, aquela casa, no meio do nada, dentro do campo, não tem mais nada. Há a casa que é grande, é uma casa grande, maior do que a original, ou seja, ela não foi aumentada, não foi... Ela foi recuperada e engrossou, cresceu um bocado. Não tem... A casa não tem novidades. Foi aumentada para cima e para baixo um bocado, mas não... O corpo da casa é o mesmo, digamos assim. E pronto, e hoje em dia, vocês podem ver na internet, há muitas fotografias na internet, não mais nem mesmo, mas é que são boas. E elas podem ver na internet e às vezes partilham. Às vezes, já, já, já tenho posto, já tenho, mas não é sempre, vai-se pondo, vai-se pondo. E pronto, e o sítio é realmente especial, isso é, quer dizer, não é tão sou eu que vejo o sítio como especial, uma vez que pertence a uma pessoa especial, uma vez que eu gosto daquela pessoa especial. O sítio é realmente especial. E eu imagino uma família inteira, na altura em que ela nasceu, em 1858, eu imagino uma família inteira, com mais a avó e mais a tia e mais as cunhadas, e mais o pessoal todo daqueles, a viver ali naquele ovo. Não havia mais nada, há algo. Pronto, e imagino, imagino isso. E eu li um livro muito, muito bom, que ela, um dos livros dela, nós aqui em Portugal temos sete, livros tantos, sete. Mas há mais, não é? Diz mais. E eu li um, as Memórias de My Vaca, My Memories of My Childhood, que foi em inglês, obviamente, e outros por aí. Mas é que é uma beleza, é uma beleza, porque realmente as descrições que ela faz disto. Tem que ser arte. Não é só descrever o recurso, mais o ar, mais os peixinhos, mais os fetos, não. Não, tem que, tem que, não é? A gente tem que seguir a pegar, a buscar a arte, a coisa escrita. E ela tinha, e ela tinha essa arte. Tinha, porque podia não ter, porque ela teve mais cinco irmãos que a mim não tinha. Não é? Mas como ela teve aquela, aquilo também foi impressionado, porque tinha, era uma criança imaginativa, depois, como são todas, como são todas, mas ela teve aquele problema da parnesia entre os 13 e os 9 anos, que ficou paralítica em casa, não podia sair, não podia brincar com os irmãos. Portanto, tudo aquilo era desenvolvido até ao mais alto. Não era aquelas histórias que a avó me contava, e a tia, e a mãe. Ela só lia, e, portanto, aquela imaginação desenvolveu-se até um bocado de antinamente, não é? Mas, eu acho que não podia ser de outra maneira. E, portanto, aquela apertência da escrita, de descrever as situações, nasceu também com ela. A verdade é essa. É assim, não nasce com toda a gente, não é? A gente gosta muito, mas não, não nasce com toda a gente. Porque diz a escrita, diz a coisa qualquer, diz a fotografia, diz o... Qualquer coisa, sei lá. Às vezes olho para aquelas fotografias que eu gosto de ver a internet, daquelas estátuas, daquelas estátuas de Routan, e fala louco, e a pessoa fala uma coisa daquelas, um pedra. Pronto, é incrível. Mas ela foi uma pessoa realmente especial, e sempre quis escrever a minha doutora. E eu conto aqui, o processo de feitamento do seu primeiro livro, e como é que aconteceu ela chegar a via este facto, com a publicação do seu primeiro livro em 1851. E isso é importante. É uma mulher com uma vida longa, morreu com um filho de irmãos, estou correto, uma vida cheia, apaixonada, tive um problema de paralisia na infância. Eu penso que a questão aqui, a dada altura, conta como ela, bom, deixou de ter esse problema, também é um episódio também muito interessante, se vocês quiserem falar sobre isso. Mas, como estava a dizer, uma mulher com uma vida longa, muito cheia, teve dois grandes amores, foi apaixonada por dois mulheres, as que as conviveram em cima, numa altura em que isso era um poder. e não era aceito, não era uma emoção saudável, porque a sociedade não era proibido propriamente, digo eu, não sei, mas não era uma atitude, nessa altura não havia atitudes que não podiam ser tomadas em comum, quer dizer, nem pensar, não, não, não. Portanto, ela viveu realmente, ela não viveu sempre, ou seja, ela viveu a vida toda com as atitudes, a verdade é que não podia viver, não podia viver nem em casa de um, nenhuma em casa dela, portanto, este triângulo funcionou, desfez-se, passados 21 anos com a Sophie, a Sophie morreu, morreu, e prosseguiu com a Valdor de Holanda, que, aliás, foi imensável e deu uma dedicação extraordinária, porque foi ela depois do Nobel, então, eu imagino que se fosse o mediador nos dias de hoje, e com o que ela gostava de escrever, cartas e municivas e coisas, eu imagino que o Zé Meios de hoje seria, ela seria a década do Zé Meios, tenho a certeza, quase a que lá não posso dizer, mas tenho quase a certeza absoluta, porque quando ela morreu, quando fizeram uma limpeza ao escritório dela, foram encontrados quase 4 mil cartas, só no mesmo escritório, para a Sophie, para a Sophie e algumas para a Valdor, portanto, pronto, mas isso é uma situação, quer dizer, na altura, devia ser muito difícil, devia ser tudo muito dispersado, não é muito dispersado, e era, com certeza, e era, com certeza, mas, hoje em dia, nada disso, muito desculpe, felizmente, mas isso se faz, as pessoas, no resto das épocas, em que não há, será que a pessoa, eu tenho que saber, nem ela, não havia ter sido uma pessoa, muito antes, e as outras duas também, e as outras duas também, a Sophie Elkahn, é uma escritora de Contemburgo, é uma escritora de Contemburgo, e muito conhecida, mas, é, muito conhecida, e tal, a outra tem uma arco-linda grande, olha aí, a outra tem um bom nome dela, pronto, a outra, não, a outra era um, e feia, a outra, feia, muito feia, e o que é bom? Muito feia, muito feia, a Sophie Elkahn é muito bonita, a outra era muito feia, eu sei que não havia muitas fotografias, tem um museu em Palum, um museu em Palum, que é uma cidade onde ela viveu, numa outra província, tem lá um museu municipal, grande, aí que tem uma aula, só dedicada, a reconstituição do escritório da tela, em casa, é uma casa alugada, que ela tinha em Palum, que viveu lá há 13 anos, e um museu, depois, já, próximo de nós, que se construiu, qualquer coisa, e tem lá, muita, muitas fotografias, tendo a dizer, nas fotografias, mas, pronto, não interessa, a pintura, que era uma pintura, que era uma pintura, que era uma pintura, um olhar especial. Um olhar especial. Um olhar especial. A arquitetura é muito bonita e é tirada de uma exposição que lá estava no museu. E aos olhos azuis, era um olhar especial. Se não há um trânsito ou um trânsito. Agora, com a arquitetura de cima não era com certeza absoluta. É claro, se vivesse hoje teria outro aspecto. Porque as roupas são diferentes, não é? As roupas são diferentes. A maneira de andar também, os recursos são diferentes. Os penteados já não é esta bosta aqui em cima é arrelada para nada. Devia dar um trabalhão. Portanto, tudo é diferente. Tudo faz com que seja mais leve a vida, não é? Ela se calhar, eu acho que eles têm um aspecto muito mais alto. Não é, se calhar, aquilo é de ser coisa. A outra continuava a ser feia, mas a outra continuava a ser bonita. Tudo mais leve. E para quem nunca leu nenhuma obra de Salvador Lágrado, que obra é que recomenda? Eu vou recomendar, das que estão traduzidas em português, não é? Eu recomendo... Recomendo sempre, claro, a viagem maratilhosa com Deus ao Garçã. É um livro extraordinário. É um livro extraordinário. Não há dúvida nenhuma. Não é para crianças. Não é nada que se pareça. Mas é um livro extraordinário, que pode ser um livro para crianças. Sim, não há dúvida nenhuma. Veja, é, não é? Não há dúvida nenhuma. Tem frases e acontecimentos, de uma beleza. Bom, mas um livro mais curto e muito, muito bom, de Imperador de Portugal. É muito interessante, muito interessante. Muito, muito, muito. Nada, não tem nada. O Entrador de Portugal não tem nada, não tem nada. Deve ter ocorrido aquilo, das suas viagens, não sei, não faço ideia. Mas não vou contar a história, mas acho que é um livro curto. É uma história extraordinária. É uma história extraordinária de uma família, de um pai, mãe e a filha. A alegria do nascimento da filha, o desespero do crescimento da filha, o desespero do pai, quando a filha resolve. Isto tudo passa-se no interior da floresta. Ela nasce ali numa cabanha e tal. Isto funciona também, cheio de sons e de ruídos estranhos para nós. E depois o desespero do pai, que enlouquece, que acaba por enlouquecer, quando a filha resolve ir trabalhar para isto como? Foi trabalhar, levada por alguém para a grande cidade. O que é que ela foi fazer? É fácil de imaginar. Foi uma coisa que o pai nunca quis perceber. Percebia. Portanto, esse desespero, esse ato psicológico, esse aprofundamento psicológico, naquelas três figuras, o pai é fortíssimo, aquela personagem é muito mais forte que a mãe. A mãe ajudava, ajudava, no seu sofrimento, percebia as coisas de outra maneira. Portanto, era mais calculista, mais fria, aceitou melhor a situação. O pai enlouqueceu. O pai ia todos os dias para o porto, que está ali à espera de um barco. Viesse. Viesse a filha. Todos os dias. Todos os dias. Pronto. Essa personagem, ela... Zalma. Ela tratou-o muito bem o nome. Ela tratou-o muito, muito bem. E no cemitério onde ela está, supertada ali, mostra a Amtérpia, parece um cemitério. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. É um sítio. Nada curioso. Não existe. Não existe. Somente em fogo. Somente com a pessoa para ouvir a filmar, que é para saber que é verdade. Foi todo um exemplo. Nesse cemitério, há uma cruz. Há alguma cruz dela, que é muito discreto, mas imagina a família, logo a seguir e tal. E depois... Até foi o meu marido que deu com essa cruz, porque não era fácil a encontrar, embora estivesse ali, pertíssimo. Mas é para uma maneira discreta, que passa despercebida. E eu... E ao meu marido, como é que está? Onde é que ele está? Não sei que ele está aqui. Ele, o pai da personagem, o verdadeiro. E lá se... O meu marido lá deu com a cruz, pequena, branca, tem encostadinha lá um... Um acentador... Um... 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 Um homem, uma bondade, uma compaixão, um desespero, uma aflição, um encantamento, aquela descrição do nascimento da filha, chamava-se Clara Bela, aquela descrição, aquilo é tudo muito, muito belo. Não é o que eu mais gosto, é o que eu mais gosto, é o segundo que eu mais gosto, porque a saga é um livro bastante difícil, é o que foi o primeiro palco, quando ela tinha 30 anos, já foi passado ao cinema, é um filme, já foi, tem não sei quantas óperas, já foi assinado pelos teatros, vários teatros da Suécia, é um livro muito divulgado, muito divulgado, e foi com esse livro que ela ficou conhecida de um momento para o outro, em todo o país, e depois quando publicou, ela escreveu o Mills em 1906 e 1917, já tinha aquele antecedente da saga, ela ficou conhecida, foi um livro, foi conhecida muito em três, mas tem uma história, tem uma história. Estão convidados e convidados a entrar na conversa, não sei se têm alguma pergunta, algum comentário para fazer. Eu vi tudo. Viu? Sentiu? Mas essa era a minha intenção, portanto, se eu consigo despertar isso nas pessoas, esse sentimento, é precisamente a intenção do escritor quando descreve alguma coisa, não é despertar emoções, sentimentos, perguntas, interrogações ou qualquer coisa. A minha intenção era mesmo, eu não vos posso dizer assim, eu quero lá saber o que é que eu posso dizer, eu escrevi e pronto, eu vou escrever aquilo que eu gosto. Não sei, eu não posso dizer assim, eu não posso honestamente dizer isso, eu gosto que as pessoas gostem daquilo que eu escrevo. Não gosto que as pessoas não gostem, não é? Se me dizem, olha, senti, eu estive lá, eu estive lá, eu ouvi o alce, eu ouvi o urso. Isso eu fico toda contente, porque não que eu mal escrever esteja a pensar, vou fazer isto aqui, que é para as pessoas chegarem já e todas. Não, escreveu também com um sentido mal. Ah, claro, mas com certeza, mas o meu sentir é um sentir, pronto, é um sentir já armazenado, digamos assim, a pessoa menciona ao longo da vida uma data de sentimentos, mas neste caso, vou escrever este livro, e depois, pronto, mas eu não, não, eu ao escrever, eu penso, será que as pessoas conseguem sentir pelo menos aquilo que eu estou a sentir? Mas não é um livro, mas não é um livro que tem tido uma grande aceitação do público, muito boa, muito grande, imaginemos que era muito conhecida à pessoa. Este é um livro que é uma pessoa que não é muito conhecida. Pois, mas, mas, não é um livro que agrade a certa camada, não é? Pronto, mas isso são os meus sentimentos. É que eu tenho sentido. Agora, há uma vasta camada de pessoas, vasta mesmo, que têm gostado, realmente, sinceramente, no livro, e têm demonstrado, e têm demonstrado de várias maneiras, não é isso? E isso é muito bom para te escrever. É a nossa única recompensa. É a nossa única recompensa. Não é bem, não é bem, é bem, é bem a 10%, não é bem a 10%, não é bem a 20%. Não é bem, não é bem a 10%. É a recompensa é saber que as pessoas gostam, e que vale a pena continuar a fazer sua experiência. Não é bem. Bom, eu gostei muito de ti, vários momentos de deslumbramento, e um desses experimentos foi quando a paralisia de Selma terminou. Esse momento eu achei incrível. Foi mesmo assim? Aconteceu mesmo assim? Pronto, isto são os romances biográficos, têm que se basear em factos históricos, os que estão documentados, e têm respeito a tratas, e têm isso tudo. Portanto, tudo aquilo que eu conto, até sobre o facto de quando ela terminou a paralisia, isso é o que está a contar. Foi assim. Depois faz a sua ficção à volta, mas mantém a base. Mas tem que ser, tem que ser, não pode imaginar coisas, senão é uma mentira, não é? Isto é um romances biográfico, não é uma biografia, é um romances biográfico. Mas foi assim, foi assim, foi perante a visão dos pássaros, dos parmões, que ela passou a andar. Foi assim, foi, mas isso é romances biográfico. É porque, é, não conta com isso, quer dizer, é um acontecimento relativamente romances biográfico, em choques de psicologia, de tratamentos de psicoterapia, e outros, por favor. Não, 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 não. Isso é porque nunca viu, Suzana, nunca viste dizer, ou escrita aí nas notícias de canal, não sei o quê, a fulano, viu o sol andar na roda e ficou a ver, deixa eu dizer assim. Mas, por exemplo, estou a dar uma figura absurda, mas é mais coisas assim, deste estilo. Mas sim, tem um nome científico, isto tem um nome que eu não me lembro de todo, mas tem um nome. O que é que eu ia dizer mais, totalmente ficcionado aqui, neste livro, portanto, como eu disse há bocado, os efeitos aconteceram, as coisas aconteceram, e depois o escritor faz a sua interpretação dos fatos, mas coerentemente, sempre coerentemente, como eu disse. A única coisa, aqui neste livro, a única ficção, o capítulo totalmente ficcionado é o da caça. Quem disse essa história... É a caçada, mas foi, deu um prazer monumental, foi-se monumental para os caras. Exatamente, deu um grande 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 prazer. Pronto. Mas é o que é totalmente ficcional. Embora acontecessem caçadas, porque o pai não era caçador, não é? Mas a descrição da caçada é funcional. Diz aqui que este romance biográfico foi escrito a horas imprecisas, do dia quanto a noite. Como é que foi? E foi rapidíssimo, porque esteve lá. Foi um ano e tal, rapidíssimo, foi um ano e tal. Se puder ir à Suécia e... Ah, sim, fui lá duas vezes, sim, rapidíssimo, mas não, quer dizer, é um ano e tal, isto. Não foi, não foi, podia ser, mas muito mais rápido, sei lá, ao lado de Tupo Sala escrevia dois meses. Percebe? Há um bocado, fica um bocado diferente. Rebeldia escrevi em três. Este, o bom, bastante tempo. O bom, por aí, olha, até bem em agosto de 2018, até bem em final de agosto do ano passado, ou seja, o bom, três meses, dois, três meses, entre o ir e o vir, o estar e o perceber e o viver e o que nem é. Há alturas em que a pessoa não escreve, também. Eu, por exemplo, agora, neste momento, estou a escrever uma outra coisa biográfica e como estou com esta maldita constipação há 15 dias, não tenho escrito uma linha. Portanto, há alturas em que a pessoa não consegue. Porque está homobilada, porque está no ranho, porque torce, porque caçoa-se, porque está mal-se exposta. Portanto, quer dizer, não me apetece, não me apetece, estou cansada, canso. Mas, mas, mas o bom, bastante tempo, a graça. Pois, o bom, mas foi porque teve que fazer muita, muita pesquisa, teve que ir lá, teve que recolher muita coisa. Pois, exatamente. Mas, mesmo assim, eu que sou, não sei se pode ver, mas foi eu que sou, acho que foi rapidíssimo, e depois transmitir desta forma, estava muito, sei lá, tão poética, tão poética, tenho aqui, assim, frases que não conhecia, disse e mesmo, o processo criativo é muito importante, e é isso que eu gosto de ouvir o texto de escrita. Pois, mas, repare, eu posso lhe dizer qual é um processo criativo, mas, mas, é tão complicado, é tão, carai, só um caninho, só um minuto, é tão complicado que as pessoas, é muito, é muito interiorizado, é muito íntimo, percebe? Não, eu posso estar, a partir das seis horas é que eu me dava, as seis horas, nunca, as seis horas, já descia uma hora lá, não é? E depois, e depois, aquilo é, é inoculado, percebe? Não, não sei explicar, não, vai saindo, aquilo vai saindo, e depois, ou, 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 ou por um símbolo, é que eu nem sei o que é que estou a escrever. Não sei. De onde a minha palavra não é? Não sei o que é que estou a escrever. Eu depois paro, e olho, distancio-me, porque, porque, aquilo é um transe, é aquela luma parte, uma fase, em que não dá, 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 dá o momento. E depois, não estou a querer fazer disto, uma coisa, está mexendo em troca, não se gostou. Mas estou a dizer o que é que é. É, comigo. E, portanto, quando eu escrevo, sei lá, duas páginas por dia, é maravilhoso. Duas páginas é maravilhoso. Uma, é normal, faz-se, pronto, faz-se bem. Duas é muito boa. E então, quando três ou quatro, isso aí é um, isso aí é uma coisa extraordinária. Isso aí já estou em outras matérias, mas também já tem acontecido. Agora, não, não, é um processo realmente muito extravagante, porque pode correr bem, e depois não sei, e depois não quero ver, e depois não quero ver. Olha, eu tenho um PDF, a minha frente, não é PDF, sim, o EUR, a minha frente, eu não quero ver, porque eu recuso-me a ver, e vou escrever, e vou escrever, e depois só passar-me dois ou três dias e eu quero ir para trás. Porque eu tenho medo daquilo que escrevi, tenho medo que eu tenha uma potência, não me percebo. Olha, é muito chato. que é uma fantasia, porque eu disse que acaso era uma fantasia, não, não, não me disse nem nada. não, eu disse que a única parte do livro totalmente ficcionada é o capítulo sobre a casa. Ah, ficcionado não é fantasia, desculpa, quero desculpar. Não é mais ou menos, não, mas pronto, mas pronto, mas pronto, tudo bem. Sim. Em fé? Eu falei em fé e disse que não era crente? Eu? Mas eu? Não, não. Eu não disse nem nada. Não disse não, não não disse nada, não podia ter dito isso. Não podia ter dito. Pois, não podia ter dito. Peço desculpa, mas não. E... Eu creio em Deus. Como? Eu creio em Deus. Então faz muito bem, cada um crê naquilo que crê. Eu não disse nada disso. Portanto, há aí um processo de transformação de palavras. Já me disse que falei, então sei que é ficção. Não, a ficção não é fantasia. Ficção é ficção. Então, há a área da literatura. Outra é o ensaio, outra é a poesia, outra é o drama, outra é a ficção. E dentro da ficção há várias áreas, falar científicas, a ficção é o principal, há muita coisa. Mas eu não falei em quê? Eu não falei em fantasia. Não, não falei, não, não falei em fantasia. Eu disse que foi, é, exatamente, a coisa, o capítulo totalmente ficcionado. Não, porque não assisti à caçada, não estive lá, mas sei como é que se faz. Mas sei, porque eu sei porque eu fui informada disso, mas, funcionei. Exatamente. Mas não é fantasia. É, mas estão só sete horas, eu zinho, a Deus, a Deus. Vinha na sequência, o que disse ainda há pouco, nota-se a sua fascinação, a defesa saudável. E a minha questão era, durante o supros, o processo criativo, diz, 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 a segunda conta, que às vezes sentia ao ouvir, parecia que eu ouvia, nesse processo criativo, consegue, consegue, ser a Cristina, e, ou consegue, às vezes, pensar que a Selma tem alguma interferência na Cristina, ou a Cristina, na Selma. Percebo, percebo a sua questão, percebo, percebo a não. É só uma curiosidade, sim, sim, não, não, eu sou eu, e ela, embora estejamos ligadas. Durante o período? Durante o período de escrita, sim, neste caso, com ela, já estive ligada, com o seu bem, mas eu também já estive ligada, já estive ligada, com o seu bem, e com o seu bem, e também, portanto, está a precisar, se não diz, não estou. Porque ela foi, é isto, que eu disse, que... é uma transformação assunta daquilo, mas isto agora, são uma parte, assim, que eu fiquei um bocadinho impressionada com isto, porque, uma coisa é ouvir, outra coisa é ler, nós, quantas e quantas vezes, e no caso do Facebook, que é uma plataforma, eu adoro a palavra, plataforma, que eu utilizo, nas, as pessoas não leem o que está escrito, deturpam a leitura, leem outras coisas, não está lá nada escrito, mas isto é fácil de provar, porque depois eu digo, olha, se eu vou ler, dá atrás e vê, e há uma espécie de desculpa, ou e outra coisa, isto é fácil. Agora, deturpar uma coisa ouvida, não está gravado, é muito complicado, repare-te, não tem potência nenhuma, mas podia ter. E depois desta, uma relação tão próxima, com estas versagens, neste caso, a Selma, quando determina o livro, o distanciamento, é uma fase muito, muito difícil, muito difícil, nos outros meus livros, essa fase se põe sempre, não é? Mas, quando está a falar de uma pessoa, de uma pessoa que existiu, e que desempenhou um determinado papel na sua vida, naquele momento, é pontual, mas desempenhou, teve um vídeo com ela, esse afastamento, é muito difícil, muito, muito difícil, é muito tempo, é muito tempo de interiorização, e é muito intenso, até pode ser pouco tempo, como a Graça diz, isso foi um estante, até pode ser pouco tempo, mas é muito intenso, muito intenso, não acho, neste caso, não acho assim, pouco tempo, mas é sempre um processo difícil, o afastamento do livro, é sempre complicado. Eu tenho um pequeno livro, um pequeno livro, que está, é um dos que está na plana nacional de leitura, que se chama Quartos Cantos do Mundo, em que, o livro não é nada especial, mas lá está, eu tenho, são quatro histórias dedicadas a quatro, a quatro exploradores do nosso planeta, que está muito conhecido, o Stoll, o Livingston, David Livingston, o David Attenborough, que é o único que está amigo, e o Harold Attenborough. E eu escrevi quatro histórias, de alguma maneira, ligadas com as vidas deles, e, e, e esse pequeno livro, que é a gente que fala disto todos os dias, não é? Mas eu lendo-me de algo todos os dias, é engraçado. Coisas. Eu lendo-me de estar sentado, a escrever aquilo que eu liro, não é? Mas para quem gosta de saber como é que escreve, como é que vamos escrever, então, da graça gosta imenso, da graça... Há outros que não me dão, assim, tanto trabalho emocional. Os outros que eu já escrevi até agora, já falamos. Este ano faz 30 anos, não é? Em 1989, eu vou primeiro livro. Este já não é meu. Mas o envolvimento emocional, quer dizer, um afastamento ao livro mais fácil, há outros muito difíciles. Há outros muito difíciles. Sim, sim. Exatamente, mas não há outra hipótese. Sim, não há outra hipótese. Estou desejando-me ter uma mara nesta, porque é para ver se... Já está tudo? Não. 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 Para azar. Não, este ano não. Este ano não, este ano não, para o ano. Este ano tenho um para sair, tenho outros para, vou começar a escrever, um dia, as mulheres para viver, um dia destes, ou para o máximo, para o máximo, também para ajudar. É, é um livro, que eu, que eu gostei especialmente de escrever, pode ser para viver tudo, também, pode ser, que se chama, o almanac do céu e da terra. E então, o almanac do céu e da terra, não é um romance, não é nada, são, coisas, nós, de bucões, as trevas cadenas, a noite de São Lourenço, as estepes, as charnecas, a vida no planeta, perguntas, não posso perguntas, são, pequenos capítulos, com uma história agregada. Eu acho que um livro, 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 quer dizer, não, eu tenho vários livros, escritos em meses, três, quatro meses, depende também, da disponibilidade, que é entre a vida, não, mas, são livros, e estes, se colocou, um ano, faz uma livro, eu, eu achei, e no segundo, não, 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 depende, depende da sua inteira, da oportunidade que tem, do que é? Do conhecimento, do conhecimento, o conhecimento é muito importante, e se conhecer ao fundo, fluir, não é? E se conhecer fluir? E critérios? Como? E critérios? Isso, e também já agora, já agora, já agora, já agora, não é um certo jeito, exatamente, mas, há coisas já, há décadas, não é? Exatamente, mas, 30 anos, quer dizer, se formos a ver, há mais que 30, se formos a ver, são, 64, se formos a ver, para ser coleto, são 64, agora, de polígios publicais, são dois, mas, 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 é isso, eu não sei já, que é que estava a ver, mas, mas, se formos a ver, falamos aos seus 30 anos, de escritura, foi, foi, muito bem, há mais alguma questão, ou algum comentário? e, não é? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. É muito importante. Mas não é... Não estou a escolher. Há de ser... É. É. Também vou viajar e pronto. Não, David e Paul nunca me responderam. Na altura ele estava vivo. Eu não podia fazer nada sem autorização, explícita. Aliás, este, este... O caso deste livro foi interessante. Até. Já agora... Claro que é rápido. Quando ele foi realizado, tive um desafio para o meu editor. Para escrever a biografia, um romance biográfico sobre a vida da Paula Rê. Pronto. E eu comecei, enguismada. Mas ela morava, teve uma... um grande grande da vida dela ali na indiceira e tal, uma neve comia fumar, tiramos filosofia, a gente, não sei, a ler coisas, um monte de coisas sobre a vida dela e tal. E às tantas eu fico assim, não será melhor a gente pedir a alteração desta quinta? E ela está ainda, ainda cai tudo em cima, e eles, editora, mandaram um e-mail à pessoa, uma espécie de secretária, não é? E ela respondeu, não, enquanto estivesse vindo, não. E pô, ficámos assim, balbo, balbo, grande balbo, mas percebo, percebo, perfeitamente, não sei, não me fascinei, mas eu percebi que ela diz há muitos anos, mas, mas foi assim, e foi por isso que eu comecei a escrever este. E depois eu disse, o Facilha, ele se comeceás a escrever uma coisa, que eu já tenho aqui, ah, não me confunde... A toa e já quem disse, mas conseguiu, não me apresentava ele, não me disfarce. E disse, cara és tu. Foi assim, foi giro. Há pouco tempo lhe conheceu o livro, o Gato e o Pesala, já vai na sexta edição, e isso é absolutamente que deveria chegar, parabéns por isso. A minha filhada, que está no manual, está neste momento a ler o Gato e o Pesala, e eu tenho de dizer isto, não devia dizer isto, mas ela pediu, olha, tira a Cristina também, que eu estou gostando muito do Gato e o Pesala, portanto, eu tenho de dizer isto e a Alexandre Cires, eu não podia terminar isto sem, sem dizer. E assim, enfim, dia a dia, pode-te dizer que eu fico contentíssima. Mas tu faz com a sexta edição, é absolutamente... Sim, já são milhares de livros, já. Eu sei que a Cristina viaja muito nas escolas, faz muitas sessões, escolas, é uma coisa que eu gosto muito também, a Jane's Kill. Agora, talvez menos, está um bocado mais repartido, não sei, depende, há a fase em que me chamam muito, há a outra em que me chamam menos, mas, às vezes, o Gato e o Pesala é um livro que ganhou, sim, um romance que eu não consperei, nem o João Rodrigo, mas foi muito, muito bom. Saiu em 2009, em Março, e nesse mesmo ano, entrou logo para o Plano Nacional Eleitoral, que é muito, muito contente, e olha, e até hoje, foi, tem sido assim, e depois as pessoas, não, entram em votação, quer dizer, e depois os professores vão, há um livro do mesmo autor que saiu, que também está no Plano, deixa cá mesmo, tem aqui e tal. Por exemplo, agora vou a uma escola para o mês que vem, com um livro que eu gosto de imenso, porque esse é totalmente... O Lusco Fusco está com o Lusco Fusco, está com o Lusco Nacional Eleitoral, está com o Lusco Fusco, e eu gosto imenso do Lusco Fusco aqui, e eu gosto de imenso do Lusco Fusco, não é essa pessoa, pronto, eu gosto de cantar as pessoas, acho que é, 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 e depois tem ilustrações maravilhosas, que é para o Lusco Fusco, que entrou assim, na, na, na zona, ali do Alto Alentejo, nos concursos nacional de leitura, há muitas escolas que eu tenho, e é assim, é muito bom. O que eu vi é que dos filhos, mais de 35, e mesmo secundário, é o Gato de Pesala. O Gato de Pesala, é verdade, é verdade. O ano passado, na fase escolar, fizemos um concurso com o Gato de Pesala, e vários, muitas vezes, mantêm coisas comuns, mais uma necessidade de mantarem tudo a mudar o lugar de Pesala, por exemplo, as circunstâncias, é o que temos de fazer mesmo, se querem ter um livro e ler, por exemplo. E como não é assim como é que é que é que escrevi? Ai sim, ai sim, ai sim, ai sim. Pois é, aquilo é, quer dizer, eu escrevi aquilo, sei lá, já nem sei porque é que escrevi, fui escrevendo, eu nem sabia a história, não fazia ideia nenhuma. Não, que graça. Olha a minha palavra agora. Quando comecei a escrever o Gato, eu não fazia a mínima ideia de qual era a história. Não fazia. Eu sabia que queria falar num alfrágio, num navio, que ocorreu no século XVI, na Suécia. E foi isso, o meu bote. Foi um alfrágio que o navio vaza. O navio guerra, que tem um museu hoje maravilhoso, em Estocolmo, que é visitado, que já foi visitado por quatro vezes por esta pessoa, que é uma coisa extraordinária. E eu, que não tenho nada a ver com o navio, nem coisa nenhuma, mas achei que aquilo podia. Mas não, eu nunca fiz a mínima ideia qual era a história. E, ainda ontem falei nisto noutro sítio onde estive em Vila Franca. Os pessoas também perguntam, mas não fazia ideia. Mas como é que não fazia ideia? Não fazia ideia. É assim? E falei disso. Há uma escritora norte-americana, Toni Morrison, Prémio Nobel, que tem livros maravilhosos, lindíssimos, lindíssimos. E eu às vezes vejo, gosto de ver as entrevistas dela no Youtube, e dela e de outras pessoas, de outros escritores, mas gosto de ver. E então, ela diz, ela diz, eu gosto de escrever as minhas histórias, mas eu, para saber o final da história, tenho que a escrever, porque não faço ideia de quem está a sair do vídeo. E é verdade, e é verdade. E é verdade. Portanto, eu quando escrevi o Gato de Sala, realmente não sabia o que é que aquilo ia dar. Saiu-me bem. Saiu-me bem. Foi um momento feliz. Foi um momento feliz, porque eu gostei muito. Gostei muito de escrever o Gato de Sala. Gostei muito feliz. Gostei muito feliz. É, 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 é. Olha, deixa cá ver o Gato de Sala. O que é alegre, percebe? Há dois géneros. Há o alegre, Gato de Sala, que sai... Não é para nem me ter vontade de recontar, mas é alegre. É um processo alegre. E depois há o livro, que é... que é esse. É o mais vulgar. Não é nenhuma tristeza. Não é nenhuma angústia. Não é... Não, mas... Há dois processos. Há esse e há um e outro, que é mais difícil. É mais difícil. Desde que foi totalmente inesperado. É verdade. Foi bom, foi. O mais engraçado ainda, foi quando, uns anos depois, vim a saber... Isso é, há duas giras. Vim a saber que o símbolo da cidade do Psala é um gato. Assim como que nos voou o Corvo, o símbolo do Psala é um gato. Não fazia a mínima ideia. Mas tem piada. Estas coisas têm graças. Hã? Muito. É incrível. Mas é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Vamos por dar uns minutos para as assinaturas, não é? É verdade. Muito obrigada. Pela vossa presença. Obrigada Cristina. Muito obrigada. por tudo. Muito obrigada, a Clima Susana, por me teres aqui novamente com a tua competência que realmente excede o comum, excede, inesquecível, Susana. E... e muito obrigada pela vossa presença e pela vossa compreensão e por ter imensas. Obrigada. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.